O Fórum de Laguna transferiu 38% dos eleitores da cidade para o novo município de Pescaria Brava. Esse percentual e também denúncias feitas à Justiça Eleitoral motivaram o órgão a checar os endereços e títulos informados. A junção dessas duas situações, a percepção pelos funcionários da Justiça Eleitoral e também a denúncia realizada perante a Justiça Eleitoral motivou a abertura de um procedimento para averiguação, para verificar se há ou não indícios de transferências fraudulentas nesse acervo de transferências que ocorreram para a Pescaria Brava. Algumas residências foram visitadas, outras visitas serão realizadas para só então a gente conseguir apurar um número X de transferências fraudulentas, se é que realmente ocorreram. Doutor Paulo confirma que há casos sob suspeita e as vistorias seguem com a Justiça Eleitoral de Laguna. O trabalho busca diferenciar as transferências reais das fictícias com fins fraudulentos. Semana passada tivemos também a visita de representantes do Tribunal Regional Eleitoral, que estiveram também em Pescaria Brava, para fazer a mesma vistoria. Essas informações também foram coletadas e encaminhadas para o TRE para a deliberação. No caso do TRE, as vistorias foram feitas por amostragem. Num cenário de, vamos colocar, 50 transferências, escolheu-se ali o número X para fazer a verificação. Então foi feito por amostragem, os dados foram encaminhados para o TRE, nós não temos conhecimento. Há uma deliberação por parte do TRE, essa deliberação será comunicada a nós, vai ser inserida nesse procedimento que existe aqui na Justiça Eleitoral de Laguna para a averiguação disso e serão confrontadas essas informações, com o que foi apurado por nós e com o que foi apurado também pelo TRE. Caso sejam comprovadas irregularidades nas transferências de eleitores do Rincão e Pescaria Brava, haverá duas possíveis consequências, cancelamento do título e abertura do processo criminal através de ação do Ministério Público. Porque fazer uma declaração falsa, como seria essa de declarar-se morador de Pescaria Brava, quando na verdade isso não ocorreu, é uma declaração falsa para fins eleitorais que constitui um crime que pode impor até uma pena de até 5 anos de reclusão. Segundo o juiz, mensalmente uma relação de todas as transferências feitas é divulgada. Para transferir um endereço eleitoral, cada cidadão precisa apresentar comprovantes que apresentem vínculo com o município em que ele deseja ser eleitor. Caso contrário, será barrado na sessão eleitoral. O eleitor vai chegar no dia da eleição, vai se dirigir ao local que ele apontou para fazer a votação e o seu nome não vai estar no livro de eleitores. Então, ele não vai ser autorizado a votar naquele instante, comunicando que o nome dele não está na folha de eleitor. Ele vai ser encaminhado para o cartório eleitoral, onde vai ser dado ciência a ele do motivo do cancelamento do título. E ele vai ter direito a recorrer do que for decidido.